Olá, meu nome é Rubens Belfort, eu sou oftalmologista, me super especializei em Oncologia Ocular. Há muitos anos coordeno o Centro de Oncologia Ocular em São Paulo, fui chefe do Departamento de Oncologia Ocular da Escola Polícia de Medicina, que é o maior centro da América Latina e tive a oportunidade de honra de ser presidente da Sociedade Pan-Americana de Oncologia Ocular. Esse vídeo é para trazer as novidades, os avanços que a gente viu no tratamento de cânceres oculares dos adultos, principalmente os melanomas de coroide, que são tratados através da técnica chamada de bracterapia. Falando brevemente da história da bracterapia ocular, é um tratamento que nasceu na década de 60, até aquele momento quando o paciente tinha um câncer no olho, a única maneira de tratar era remover o olho através de uma técnica chamada de enucleação e dessa maneira diminuiu o risco do paciente perder a vida. Obviamente, os pacientes não ficam felizes com a necessidade de retirar os olhos e aquele olho retirado tem perda imediata total da visão. O aparecimento da bracterapia foi na tentativa de conseguir controlar o câncer com a mesma segurança, evitando a retirada do olho e possibilitando que alguma visão útil fique restante. A bracterapia ocular, então, já tem uma história muito antiga e, claro, a cada ano pequenas melhorias vão sendo descobertas e implementadas na técnica. Dessa maneira, a gente consegue tratar os pacientes com maior segurança e com menor incômodo. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem exatamente a mesma técnica que é utilizada nos melhores centros de tratamento no câncer no olho nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. A bracterapia que a gente faz aqui em São Paulo utiliza sementes de iodo. É um material super seguro e permite tratar desde os tumores menores até os tumores maiores. A gente estima que 8 em 10 pacientes que têm câncer no olho podem ser tratados com a bracterapia e, dessa maneira, diminuir a necessidade de ter o olho removido. Claro, essa decisão é muito pessoal. O teu oftalmologista precisa avaliar a tua visão, a posição e tamanho do tumor e, claro, os desejos e medos de cada paciente. Alguns pacientes decidem pela nucleação, mas, como regra, o paciente prefere tentar a bracterapia e, dessa maneira, diminuir ou eliminar a necessidade de ter o olho removido. O tratamento da bracterapia ocular é relativamente complexo. A placa precisa ser planejada e montada com as sementes radioativas para ser colocada justaposta ao olho e, dessa maneira, o tumor ser tratado com segurança. Isso não é feito pelo cirurgião oftalmológico, ou seja, quem prepara, planeja e monta a placa é uma equipe de radioterapia do hospital, diversos profissionais, radio-oncologista, físicos, dosimetristas e a gente tem a sorte no Brasil, aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, de ter um time super excelente e muito experiente nesse tipo de tratamento. Então, quando a gente chega lá, a placa está pronta. O dever do cirurgião é colocar a placa na posição adequada e garantir que ela esteja bem posicionada. Isso é feito através do exame de ultrassom durante a cirurgia. O nosso grupo foi o primeiro do Brasil que começou a fazer isso de rotina em todos os pacientes e, depois disso, já tem trabalhos científicos mostrando que essa verificação, a realização do ultrassom durante a cirurgia, depois que a placa foi colocada, melhora o resultado do tratamento. Daí o paciente acorda da cirurgia com o olho tampado e, desde o ano passado, pode ir para casa ou para o hotel, se ele mora fora de São Paulo. Ele não precisa ficar internado no hospital durante o tratamento. O risco para quem está em volta é quase zero. O paciente fica muito mais confortável, protegido do Covid e em companhia da família. Vem ao consultório todo dia para trocar o curativo, desconforto, não tem nenhuma dor terrível e daí chega o momento da retirada da placa, interna novamente do hospital, algumas horinhas de jejum, recebe anestesia na veia, dorme e, quando acorda, a placa já foi removida. Dessa maneira, a gente consegue dar radiação adequada para controlar e tratar o tumor dentro do olho. Infelizmente, o melanoma de coroide não responde à quimioterapia na veia e nem outros tipos de radiação. O laser também, já foi comprovado, não trata esse tumor de maneira adequada. Então, cuidado! Um dos grandes avanços que a gente teve em 2021 e tem em 2022 é o acesso à informação científica. Você não pode oferecer para o seu paciente um tratamento e falar assim, ah, na minha experiência isso funciona bem. Com todo respeito à experiência de todos, inclusive a minha, a gente tem grandes trabalhos científicos que são feitos por diversos grupos no mundo, às vezes em colaboração e desse estudo científico saem os melhores tratamentos. Se você ouviu falar num tratamento bizarro com água de coco ou outra substância para uma doença rara, cuidado! É muito provável que quem te deu essa informação, às vezes na melhor intenção, não está te dando a informação verdadeira porque não foi feito um estudo científico para garantir que o tratamento funciona. E eu repito isso porque alguns centros ainda tratam esses tumores dentro do olho com laser e tratando apenas com laser, mais do que 30% dos pacientes, ou seja, um em cada três, o tumor vai continuar crescendo com risco de ter metástase e morrer. Na bracterapia, 95 a 98% dos pacientes são tratados de maneira adequada, ou seja, só 2% dos pacientes não tem a resposta que a gente espera. Então, tenha certeza que seu médico é bem atualizado e não vai deixar de te oferecer um tratamento simplesmente porque ele não tem esse tratamento disponível na cidade onde você mora. Esse câncer é raro o suficiente para poucos centros terem experiência e, obviamente, a gente tem que oferecer o melhor para os nossos pacientes, principalmente quando a vida está em risco. E, trazendo uma novidade, desde março do ano passado, um grupo da Filadélfia, com quem a gente trabalha muito próximo, descobriu que um remédio que era utilizado no olho para outras doenças muito mais comuns, como, por exemplo, diabetes no olho, degeneração macular relacionada à idade, esse mesmo remédio pode ser utilizado depois da bracterapia, não para controlar o câncer. A bracterapia controla o câncer quase em todos os casos, mas para diminuir o risco da visão ser afetada ou perdida pela bracterapia. Então, desde março do ano passado, esse protocolo foi adotado pela nossa equipe e está sendo oferecido aos pacientes. É uma aplicação que é feita a cada quatro meses, nos dois primeiros anos depois da bracterapia e, dessa maneira, a gente diminui o risco do olho perder a visão por causa do tratamento. Assim, a gente consegue controlar o câncer, diminuir o risco que o câncer espalhe pelo corpo, quase eliminar o risco do olho ter que ser retirado depois da bracterapia e o grande desafio, que era manter esse olho enxergando o melhor possível por muitos anos, agora a gente consegue, com a ajuda desse tratamento, aumentar a chance disso acontecer. E, para terminar, mais uma notícia animadora, é que os tratamentos para o corpo também estão melhorando muito. No momento do diagnóstico do melanoma de coroide, só a bracterapia é feita. Ainda não existe um tratamento que elimine, que faça cair a zero risco do tumor aparecer no resto do corpo. E o fígado é o principal órgão a ser afetado. Mas, a cada ano, graças às melhorias no campo da oncologia, muitos remédios que são testados em melanoma de pele e também funcionam no melanoma de olho, que, claro, é muito mais raro, estão mostrando resultados cada vez melhores. A gente tem a sorte, no Brasil, não só de ter alguns dos melhores oftalmologistas do mundo, mas também alguns dos melhores oncologistas. A gente tem profissionais em São Paulo e nas grandes capitais que se dedicam apenas ao tratamento de melanoma. E, dessa maneira, podem te orientar do melhor acompanhamento que você vai fazer. Então, existem técnicas maravilhosas de ressonância, PET-CT. Não tem que fazer tudo. Tem que fazer o que o teu médico especialista em melanoma orienta. E, na improvável, mas, infelizmente, não zero chance de aparecer nódulos do tumor em outras partes do corpo, que é chamado de doença metastática, a cada ano, a gente tem novos remédios que ajudam a melhorar a qualidade e a duração da vida do paciente. Então, a bracterapia é um tratamento que, graças a Deus, está disponível no Brasil. A gente tem esses avanços tecnológicos que, cada vez mais, permitem a gente tratar o paciente com segurança. Os avanços na área de anestesia. Nós, anestesistas, são exímios médicos. Mas, também, claro, tem os melhores equipamentos, os melhores remédios, as melhores drogas para permitir fazer tudo com toda a segurança. A vantagem, agora, é de não precisar ficar internado no hospital, que a gente já conta desde o ano passado. Esse novo tratamento que diminui o risco da perda visual com a aplicação daquele remédio que chama anti-VEGF dentro do olho. E os pequenos avanços que a gente vai vendo na oncologia para os pacientes que, infelizmente, evoluem com doença metastática. Tudo isso usado da melhor maneira para controlar o câncer, evitar a retirada do olho e, muitas vezes, cada vez mais frequente, manter esse olho enxergando bem pelo resto da vida.